Rapaziada, mano, antes de começar esse vídeo, galera, quero tá aqui avisando pra vocês, mano, pra você que quer ganhar uma cadeira game aí, galera, é muito fácil, mano, participe do sorteio da Trust Gaming, beleza, pessoal? O link vai estar na descrição pra vocês, mano, então corra agora, galera, é só você marcar dois amigos na página deles, curtir a página deles e seguir eles no Instagram, beleza, galera? Então corra agora, mano, pra tá participando do sorteio dessa cadeira game, muito chave mesmo. Rapaziada, mano, pra você que tem um sonho em ter um relógio Apple Watch, mano, sem pagar nada, galera, eu vou tá deixando o link na descrição pra vocês que você vai pagar somente o frete desse relógio, fechou, rapaziada? Então corra agora, antes que acabe tudo, fechou, galera? Salve, salve, rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho, eu sou o Fab Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android, fechou, rapaziada? Pra você que não é inscrito, mano, já se inscreve aí no canal, beleza, galera? Ativa o sininho, vê se você deixou o like nesse vídeo que é bastante importante. Galera, lembrando que vídeos aqui no canal é todos os dias a partir das 8 horas, fechou, rapaziada? Então quando der 8 horas você pode colar no canal que vai ter vídeo. Galera, me siga lá no Instagram que lá é a rede social que eu mais fico ativo, lá eu aviso pra vocês quando vai ter vídeo e quando não tem vídeo eu aviso também, beleza? Então é muito importante você me seguir no Instagram. Galera, rapaziada, hoje estamos aqui, mano, nessa cópia muito foda, galera, de Head Redemption 2, tá ligado? É muito parecido, tá ligado, rapaziada, com o jogo. Então tenho que trazer pra você aqui esse jogo, o lançamento da Rockstar Games, tá ligado, rapaziada, super top. Então, mano, jogo de faroeste, galera, muito top. E tem como você jogar multiplayer também, tá ligado, rapaziada? O jogo ensina você passo a passo como você tá jogando. Como você tá vendo aqui, tem uma mulher aqui no canto esquerdo, aí tá escrito aqui, você pode viajar instantaneamente para a missão selecionada tocando este ícone. Bora tocar aqui, então, ó. Opa, tocar no ícone aqui. Vamos esperar aqui, né, rapaziada? Mano, o jogo tá sensacional, com os gráficos super foda também, né, galera? Opa, mano, os caras... Eita, mano, os caras tirando aí, bora pegar a arma. Ó, mete bala. Ó, mete bala, rapaziada. Só vamos. Eita, mano, bora, bora, bora. Mete bala. Mete bala, rapaziada. Tem como você jogar multiplayer, galera? O jogo tá sensacional, mano. Mano, é muito igual o Head Redemption, tá ligado, rapaziada? Lembrando que é cópia, tá ligado, galera? Não é nada, tipo, oficial da Rockstar, tá ligado? Não é nada de Head Redemption 2 pro celular, não, tá ligado? É basicamente uma cópia, né, galera? Que eu achei muito foda, tá ligado? Então, tenho que trazer pra vocês. Tá super foda em si, né, rapaziada? Mano, tem nego de tudo quanto é lado, velho. Meu Deus do céu, mano. Bora mandar bala aqui nesses caras, velho. Pelo amor. Toma, toma. Morre. Opa, tem cara pra cá, ó. Tem cara pra cá. Vai, 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 vai. Mano, é difícil de controlar, galera. É meio difícil de controlar, tá ligado, rapaziada? Isso que é foda, mano. Bora tá vindo aqui, ó. Mano, você é louco, galera. O jogo tá muito foda. Sensacional. Bora então, tá aqui, ó. Ó, bora tá ajudando aqui. Fechou, rapaziada? Peraí, peraí, peraí. O ícone mão indica que você pode interagir com a pessoa. Objetos. Bora ver aqui. Opa. Onde é que é, rapaziada? Mano, onde é que eu vou interagir aqui com a pessoa, velho? Meu Deus. Nem eu sei onde é que eu tô indo, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. Céu, onde é que tá aqui, velho? Mano. Ah, aqui a mãozinha aqui, rapaziada. Mano, eu sou muito burro, velho. Galera, lembrando, lembrando, mano, que jogos, assim, diferentes eu tô trazendo o canal pra vocês pra ver se vocês curtem, tá ligado, rapaziada? Então, se você curtiu, mano, esse jogo, já corra agora pra baixar lá pelo meu site, beleza, galera? Se liga, mano, mano, muito igual, velho, sério, tá muito igual o Red Redemption, acho que é assim que se fala. Mano, se não for, me corrigem aí nos comentários, beleza, pessoal? Então, mano, galera, aí, ó, apague o fogo. Temos que apagar o fogo, então, né, rapaziada? Tirar ali no negócio de água em si, né, galera? Bora tá aqui, mano, é muito difícil pra mirar, velho. Opa, água, boa. Meu Deus do céu, brother. Ó, apagamos o fogo aqui. Rapaziada, corra agora pra tá baixando esse jogo, beleza? Mano, tá muito foda. Se você quiser que eu traga, rapaziada, as 10 melhores cópias mais parecidas com o Red Redemption 2, vocês comentam bastante também, tá ligado, rapaziada? Temos que atirar aqui agora, mano, ó. Vamos atirar aqui antes que o bagulho explode, né, rapaziada? Mano, não vai, não. Pelo amor de Deus, meu amigo. Não vai, não, velho. Meu Deus do céu, rapaziada. Bora tá aqui, ó. Aí, mano. Ó, rapaziada, a cidade tá pegando fogo. Tá ligado? Então, mano, a gente tem que apagar aqui logo o máximo possível, tá ligado? Pra não deixar pegar fogo tudo, que isso é louco, mano. Apagou o fogo aí? Aí, rapaziada, ó. Vingança se serve quente. Quase não há lei por essas bandas. Você precisa de ajuda para manter esta senhorita a salvo, né, rapaziada? A uau, as ideias. Vamos apertar próximo aqui, então. Beleza? É, receba informações exclusivas e ofertas especiais com as notificações gratuitas. Bora tá aqui, mano. Apertar agora não, tá ligado, rapaziada? Então, não quero agora não. Então, bora tá aqui, mano. Esperando passar aqui essa cutscenes aqui, né, velho. É, preferir uma garrafa... Acho que posso ficar... Bom, rapaziada. Vamos tá passando aqui, galera. Ó, não quero ver essas cutscenes. Beleza? É o bom também que te ajuda, tá ligado, rapaziada? Mas eu tô passando, mano, pro vídeo não ficar longo aqui pra vocês. É... Não, não, não. Vou apertar não aqui. Beleza? Então, bora tá vindo aqui, mano. Aqui a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que conversar com esse cara aqui. Nem sei quem é esse cara, rapaziada. Mano, o nome do jogo aí é Six Goon. Beleza, rapaziada? Link na descrição para vocês. Então, corra para baixar, rapaziada. Beleza? O jogo tá insano. Tá muito top. Pelo amor de Deus, mano. Aí, rapaziada. Vamos esperar carregar aqui, ó. Fechou. A gente tá partindo para as próximas missões, né, galera? Só vamos aqui, ó. Rapaziada, jogo muito igual o Head Redemption 2. Beleza? Então, bora tá aqui apertando aqui, beleza, rapaziada? No 400 aqui, ó. Não. Vou fechar esse aqui. Onde é que eu vou, mano? Aqui, ó. Vamos tocar na tela. Ah, tá. Tem que nos tocar na... Rapaziada, tem que prestar bastante atenção, beleza? Mano, aí tipo... Aí aqui tem um cara tá aqui falando, tal. Beleza, tiozão. O que a gente fazer aqui, velho? Será que a gente apertar aqui? Opa, apertei no lugar errado, hein, rapaziada? Meu amigo. É... Bora apertar aqui, então, no ícone. Opa, será que a gente tem que matar quem, mano? Eita, rapaziada. Nem eu sei quem é pra gente matar, mano. Meu amigo, eu não li o bagulho direito, velho. Será que é pra gente matar esse cara aqui, rapaziada? Deixa eu ver. Não, não é ele. Nem esse, mano. Eu quero saber como que a gente... Meu Deus do céu, rapaziada. Corre aí, tiozão. Vambora, cara aí. Sai daí. Bora vir pra cá, ó. Bora vir pra cá, galera. Opa, bora fechar isso aqui. Pera aí, pera aí, pera aí, galera. Não, mano. Meu Deus do céu, rapaziada. Eu sou muito burro. Eu não sei o que é pra fazer, mano. Tá ligado? Será que vai... Vamos apertar aqui. Ok. Apertar ok, rapaziada. Não, mano. Aí, mano. Vai vir esse monstro aqui, rapaziada. Se liga, mano. A gente tem que matar ele. Tá ligado? Bora correr... Matar ele não. Correr atrás dele, né, velho? Bora tá aqui dando esporada no cavalo. Eita, mano. O cara sumiu, velho. Meu Deus do céu, tio. Bora tá aqui atrás dele. Bora atrás dele. Bora, 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 cavalo. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Bora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora daquele jeito, moleque. Bora. Vambora, 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 vambora. Rapaziada, muito parecido com o Red Redemption, beleza? Só não sei se o Red Redemption tem esses monstros assim grandes, tá ligado? Mas, rapaziada, o jogo é de faroeste. Tá muito da hora mesmo. Quem curte aí, mano, já vai baixar já, tá ligado? Pra se divertir. Chama aí seu amigo aí, tá ligado? Que tem um sonho aí um dia jogar o Red Redemption, né, rapaziada? É muito parecido, né, galera? Mano, acho que a gente tem que matar esse cara aqui, hein, rapaziada? Meu amigo, mano. Cê é louco, galera. Ó. Quem acha... O que vocês acham, rapaziada? Traz uma série desse jogo aqui no canal, comenta bastante também, tá ligado? Acho que a gente tem que matar esse monstro desgramado, velho. E tá correndo demais, velho. Correu lá pra dentro da caverna, meu amigo. Mano, olha esses porcos desgramados, velho. Corre, corre, cavalo. Não para não, não para não. Meu amigo, não para não, cavalo. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora. O cara tá lá na frente já, rapaziada. Ó. Vambora, 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 vambora. Dá esporada no cavalo aqui que, pelo amor de Deus, meu amigo. O cavalo tá muito lento, velho. Meu Deus, vambora. Vambora, vambora, cavalinho. Vambora, 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 vambora. Mano, tá muito longe, rapaziada. Mano, já perdi até o cara de vista, velho. Rapaziada, então o jogo basicamente é isso aí, tá ligado? Vocês podem estar baixando aí, beleza, galera? Não se esqueça mesmo de estar baixando, que é muito importante, tá ligado, rapaziada? O jogo tá super top, eu curti demais, galera. Meu amigo. Mano, bora tá correndo aqui, rapaziada. O cara tá lá na frente, o Monstron. Bora tirar esses porcos desgramados aqui, ó. Eita, mano. Pesadelo. Ah, falhei na missão, rapaziada. Meu Deus do céu. Então, rapaziada, o vídeo basicamente é isso aí, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado mesmo. Deixa muito like aí, beleza, galera? E, mano, pra você que quer aprender a instalar algum jogo aqui do canal, que seja GTA, que seja o Edward Apton, se você não conseguir instalar no site. Me siga lá, galera, na Steamcraft. O link vai estar aí na descrição, o primeiro link pra vocês. Siga lá na Steamcraft. Fechou, rapaziada? Que lá eu estou fazendo lives todos os dias, beleza? Então, provavelmente, quando você estiver assistindo esse vídeo, eu já vou estar vivo lá, beleza? Já vou iniciar a live. Então, rapaziada, final de semana eu vou iniciar a live mais cedo, beleza? Porque eu tenho que fazer várias coisas, vários compromissos. Fechou, rapaziada? Então, mano, é isso aí, velho. Me siga lá na Steamcraft, que é bastante importante, tá ligado, rapaziada? Então, mano, link aí na descrição. Corra agora, me siga lá, galera. Vamos colar na live em peso. Vamos botar a gangue aqui do canal pra colar live... Pra colar live, as ideias. Pra colar na live em peso. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Tô ficando por aqui. Um forte abraço. Meu nome é Fab Gameplays. É nóis. E valeu!